O que é o professor Jardim Fetiláris, com a participação em infraestrutura da R&B, com a participação de infraestrutura da R&B, que é justamente a R&B, que tem a palavra com Álvaro Maraguchi. O professor Jardim Fetiláris, com o professor Jardim Fetiláris, com o professor Jardim Fetiláris, com o professor Jardim Fetiláris e com a participação de infraestrutura da R&B. A R&B opera uma infraestrutura de rede, de alta capacidade, para a comunidade acadêmica, para as instituições federais de ensino superior, e para todo esse ecossistema de instituições de educação, ciência, tecnologia e cultura. Não é nada diferente do que já acontece em outros países. O que a gente está dizendo? Todos os lugares onde você tem infraestruturas de fomento à ciência e tecnologia, às universidades, às instituições de pesquisa, que se conectam à rede mundial de computadores com meio de uma infraestrutura própria. Ou seja, elas estão conectadas, utilizando as infraestruturas operadas pelas operadoras privadas de telecomunicação. E por que isso se dá assim? Porque essa comunidade, no caso de vocês, tem demandas próprias. Então, essa é uma infraestrutura de rede que, além de alta capacidade, ela tem que ser engenharada, coordenada, de acordo com essas experiências. Então, trata-se de um organismo vivo que precisa estar sob o controle das experiências que vão ser desenvolvidas. Então, só que eu fiz aqui uma ilustração, essas são as diferentes redes nacionais de ensino e pesquisa que vão mudar a forma. HA, a internet, a internet de dois nos Estados Unidos, a internet da França, a internet da Colômbia. Os modelos jurídicos, administrativos dessas infraestruturas e dessas instituições variam de acordo com a realidade de cada país. No caso, nos Estados Unidos, eu sempre pego, por exemplo, como você vê, um ensino superior essencialmente privado, um modelo de organização da entidade de subjetabilidade, é um consórcio pelo qual cada uma das universidades privadas se cotiza para, então, construir uma estrutura energética. Na França, isso está sob a responsabilidade do Ministério das Comunicações do Rio Grande do Município Superior, sendo assim, fundamentalmente privado. Bom, e nós aqui no Brasil? Qual é o nosso modelo? A RPA nasceu como um projeto de pesquisa, há 20 anos atrás, um projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional do Município de Pesquisa, do CMPQ, e, em um determinado momento, ela criou uma instituição, uma entidade da sociedade civil organizada que tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, nós somos uma organização social, uma organização social que foram criada no país na medida, no momento em que foi instituído esse modelo jurídico-administrativo. A RPA, então, que ela tem um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mais um modelo de governança do qual participam outros ministérios. Então, portanto, nós estamos com um programa interministerial, do qual participam o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e também o Ministério da Cultura. Hoje, eu acho até que isso já está até desfazado, né? A infraestrutura que a gente opera hoje é dessa capacidade, obviamente, ela tem uma maior capacidade na parte, por questões históricas do investimento em infraestrutura de um país há alguns anos, né? Na maioria das vezes, isso não são infraestruturas próprias, são infraestruturas de longa distância, que a gente faz parceria com o criatório privado, com a comunicação, trabalhando o fim, o fim é pagado, e, portanto, a gente vai poder iluminar essa filha e prover essa coletividade. em cima dessa infraestrutura, isso aí é... isso é equivalente à... água de bolo, né? Isso é uma infraestrutura que está muito embaixo, em cima dessa infraestrutura, existe um catálogo de serviços, catálogo de serviços que eu vi, que está lá fora, e vocês vão até receber, um catálogo de serviços que é ofertado para as instituições usuárias da MP. Então, serviços como Voice, ODP, videoconferência, webconferência, um pacote de serviços que a comunidade do usuário pode, então, fazer uso. Vocês aqui hoje, por exemplo, o evento está transmitindo, está sendo transmitido pela plataforma de vídeo online que é oferecida pela MP para as instituições usuárias. Então, vocês vão transmitindo hoje como fazendo um streaming, o que está acontecendo aqui, sem ter que usar necessariamente no serviço privado, como um streaming ou um grupo semelhante. O universo de instituições usuárias, são mais de 600 instituições usuárias, distribuídas por todo o território nacional, aqui a gente só está vendo a rede de longa distância, em cada um desses pontos, dessas faculdades metropolitanas, essa rede se distribuiu em uma rede metropolitana para atender as instituições desse ecossistema de serviços que estão presentes na cidade, ou atender para resolver o problema das outras cidades. Por exemplo, a gente olha aqui Goiânia, só tem um ponto marcado ali, mas isso é uma representação que não dá conta real. Por exemplo, a universidade tem dois campos, não é isso? Dois campos. Então, já para resolver isso, depois existem essas redes metropolitanas que são as infraestruturas metropolitanas que elas vão finalizar o atendimento de todas as instituições que se localizam naquela cidade. Tem um exemplo como esse, que o Goiânia tem dois campos e vai precisar chegar com a rede de um lugar, mas tem exemplos, por exemplo, com o Pará, você tem a universidade federal do Pará, com a árvore e a veste do ônibus, você tem um museu muito importante federal, que tem bases importantes para a comunidade acadêmica, então precisa estar conectado. Bom, falando da infraestrutura, falamos dos serviços que são oferecidos no ensino da infraestrutura, e o que nós, na minha vez, estamos fazendo hoje aqui no simbólico? O que justifica a nossa presença aqui? Desde a entrada do Ministério da Cultura, a gente vem potencializando, tentando ampliar a ação da RMP de Cultura a artes e humanidades. A gente está com potencialidade, a RMP já tinha algumas iniciativas e milionárias com as humanidades, com as cemílias e com as cemílias, com as cemílias, mas é justamente com a entrada do Ministério da Cultura, do programa, que a gente começa a aprofundar essa relação com esta comunidade de pesquisadores. Quando eu digo alguma relação, é até importante levantar essa bola, porque isso interessa a vocês. Junto com a infraestrutura e serviços, a RMP opera um programa de desenvolvimento de soluções para a rede. É um programa muito singelo, ou opera um montante de recursos tão grande assim, mas ele é muito importante, estratégico, porque ele é um programa de pesquisa e desenvolvimento aberto à comunidade. Então, se você quer desenvolver um protótipo de uma aplicação ou de um serviço em rede, você pode candidatar o seu projeto a esse digital da RMP que abre, chamado Amor Scurano. O que é que isso é assim? Todos os serviços que a gente oferece para a comunidade do bar, em grande maneira, eles vieram nesse grupo de trabalho. Eles entram em produção depois que eles foram modelados nesse grupo. Com isso, a gente tenta dar uma contribuição a esse ciclo de produção, que é produzido na universidade, para isso virar um produto para ser oferecido à própria comunidade acadêmica. Então, é assim como o nosso serviço de nós, o Olimpê, que a gente desenvolveu, foi desenvolvido, não por mais do Olimpê, mas sim por dentro desses grupos de trabalho. Em função dessa trajetória, com os grupos de trabalho, nós já havíamos desenvolvido algumas aplicações para a área de artes e humanidades. A professora Ivani, que muitos de vocês devem conhecer, da Federal da Bahia, é uma parceira de um longo tempo da RMP, porque em um determinado momento ela se candidatou a esse programa, que a gente chama GPs, RMP, Grupo de Trabalho RMP, se candidatou a esse programa oferecendo o desenvolvimento de um protótipo, de uma aplicação que suportasse experiências distribuídas para a performance. Então, isso nos interessa, com experiências distribuídas, nós falamos, então, de utilizar essa possibilidade para as linguagens artísticas. Então, isso foi uma primeira iniciativa bastante desatrada, com a qual a gente levou algumas aplicações. Então, por conta disso, a gente tinha alguma trajetória, algum relacionamento com as artes e humanidades, mas significativamente foi a entrada do Ministério da Cultura do programa e a gente teve que, então, qualificar e ampliar essa relação com o campo das artes e humanidades. Bom, essa trajetória, o marco dela é 2009, foi ensinar efetivamente o final de 2008, início de 2009, quando a região e o Ministério entram no programa e a gente faz um trabalho de prospecção para entender quais são as demandas, as especificidades do Ministério da Cultura e logo, desta comunidade. Ok, a gente conseguia visualizar algumas possibilidades, mas o que efetivamente se trata? As demandas da cultura. Passamos uns dois anos fazendo esse trabalho de prospecção, de pontos, com o erro, com o erro, com o erro, com o fórum da cultura digital em parceria com o Ministério e disso levou uma série de possibilidades confirmando a impunição de todos nós, que a gente teria muito a contribuir e as próprias políticas públicas de cultura que já se interessadas em explorar as potencialidades da tecnologia da informação teria possibilidade de fazer coisas muito interessantes por hoje. Então, a gente sai desse processo de construção com uma série de possibilidades identificadas, mapeadas, e a gente escolheu algumas ações para então iniciar o desenvolvimento de projetos específicos do Ministério da Cultura. Nesse processo de mapeamento a gente identificou alguns desses campos, por exemplo, o campo dos acervos, os conteúdos digitais das próprias instituições vinculadas ao Ministério da Cultura ou mesmo outras instituições não vinculadas ao Ministério da Cultura, é um grande campo, a discussão dos acervos, a digitalização desse acervo, a integração, todos os problemas que eles colocam no campo da segurança e da informação para a integração desses diferentes acervos, como descrevermos, como integrámos, como transformar esses diferentes suportes no mesmo substrato de conteúdos digitais passíveis de ser facilmente encontrados, então isso foi um grande campo de possibilidade que a gente encontrou. A mesma coisa no campo do cinema, na área do cinema a gente percebeu que a gente podia desenvolver soluções alternativas de distribuição de conteúdos audiovisuais para salas de exibições públicas. Então, e também houve soluções não só para ser mas para o audiovisual. Nós já tínhamos uma animação e um empeão de serviço para as prefeições universitárias, mas a partir dessa relação com o Ministério da Cultura a gente poderia explorar ainda mais esse meio audiovisual com relação com as tecnologias da informação. Um outro terceiro campo muito amplo, muito divertido foi a relação da virtualidade artística com as tecnologias da informação. Saímos desse processo de prospecção cinco minutos. Saímos desse processo de prospecção com clareza de que a gente poderia dar uma contribuição com alguns projetos mapeados nos seus grandes contornos. E isso já conhecíamos em outros momentos. O Filipe, a gente está participando muito, por exemplo, daquele, deve estar cansado de falar a mesma coisa. A gente sai desse processo identificando elementos como quem trabalha com arte e tecnologia no Brasil historicamente tem uma relação muito grande com as universidades. Por quê? Porque historicamente no Brasil a gente não teve instituições preparadas para lidar com essa relação das linguagens artísticas com a tecnologia. Diferente do que aconteceu em diversos outros países. Isso é uma especificidade nossa. Uma comunidade de pesquisadores até condutores mantém algum vínculo com as universidades porque é nesses espaços que eles vão encontrar as condições para poder desenvolver os seus bancos para poder fazer as interações com outros segmentos de pesquisa que inclusive vão poder dar suporte para a diferença. Então esse é o primeiro dado real. Para a gente falar de arte e tecnologia no Brasil a gente não tem como desconsiderar o peso que o ensino superior tem nesse campo. Junto com isso cada vez mais as fronteiras das linguagens artísticas ficava claro que elas estavam muito carismáticos e se junindo com a integração crescente entre as linguagens artísticas e integrações intermedia ou derivada para gravar. Oi. Oi. Então percebemos também o universo de possibilidades nessa relacionagem dos mares artísticos com as tecnologias. E aí enfim tivemos que conversar com o outro ministério com esse trabalho de prospecção começamos então com dois projetos que outros. Um no campo do audiovisual a gente está desenvolvendo aplicações para montar uma rede experimental de salas de cinemas que já existiam nas universidades mas a gente está construindo uma rede de cinemas ou seja como eles podem se programar trocando conteúdos entre si e também acessando conteúdos da Cinemateca Brasileira uma instituição ligada ao sistema que tem toda a memória da produção audiovisual brasileira. Esse é um projeto que a gente está fazendo a gente sai desse projeto desse processo de levantamento de prospecção e isso aqui tem posição de a gente começar a aula efetivamente então estamos fazendo isso uma rede de cinemas desenvolvendo aplicações alternativas para armazenamento para projeção em cinema de alta resolução junto com esse projeto a gente também começou um embrião um projeto de uma rede de laboratórios em arte e tecnologia conforme o Murilo já projetou anteriormente imaginamos inicialmente esse projeto tendo como a base dele as unidades da Fundação Nacional de Arte da Cionarte por quê? Porque durante o primeiro momento de desenvolvimento do projeto piloto do Ministério da Cultura com a RUP uma das coisas que a gente fez foi distribuir essa infraestrutura para algumas instituições do sistema link na medida que eles estão se mandando instituições usuárias então logo nos pareceu coerente ou consequente dar algum destino a uma coletividade de 10 gigabites que estava chegando nas filmagens imaginávamos que por aí a realidade demonstrou ou revelou várias rugosidades do real para a gente a gente percebeu que as filmagens não seriam o melhor lugar então ligamos como eu já disse aqui para o trabalho com as universidades temos hoje então esse esse piloto de redes laboratórias com seis pontos participantes a federal de Goiânia e a federal de Santa Maria que estão aqui são participantes a federal do Ceará também a federal do Pará e enfim esses são as iniciativas em cultura que nós estamos desenvolvendo hoje sob o patrocínio do Ministério da Cultura temos outras ações de integração da CEA de mobilização de bases de dados que fazem parte do programa RMP vem sendo liderados do RMP mas em resumo considero o tempo que a gente tem essas são as iniciativas que nós estamos hoje com o resto da comunidade muito obrigado Aplausos 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 Aplausos